E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Professor Erilton e nós vamos agora para mais um Dicas Rápidas. Você já pensou em pegar aquele logo para colocar no seu projeto e teve um problema com a imagem porque estava em baixa qualidade? Pois é, existe uma alternativa bem legal para fazer esse logo ficar bem bacana usando o Illustrator. Para quem não conhece o Illustrator, é aquele programa vetorial que você consegue fazer várias imagens que podem ficar grandes e pequenas sem perder a qualidade. Um vetor é basicamente isso, a diferença entre o vetor e uma imagem bitmap, aquela imagem de foto. Então nós vamos hoje aprender como fazer um vetor bem rapidinho através do Image Trace, que é uma técnica que pega o seu ícone e transforma ele num vetor bem bacana em alta resolução para qualquer tipo de uso. Vamos lá então? Bom galera, nós estamos aqui na interface básica do Illustrator, tá certo? E nós temos aqui, olha só, um novo arquivo, né? Só clicar aqui em novo, papel A4, que para quem não conhece, esse papel A4 é o papel ofício tradicional, né? É o papel que nós utilizamos no nosso dia a dia na impressão. E só é clicar aqui, ó, duas vezes e pronto. Temos aqui o nosso papel A4, tá bom? Bom galera, eu estou aqui na interface básica do Illustrator e vou puxar um ícone para cá, um ícone que está em baixa qualidade, tá certo? Vou vir aqui em material de aula, esse ícone aqui do Umbrella eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Vai estar aí no material do link. Só é clicar lá que você vai poder baixar do Drive. Olha aí galera, esse ícone tem baixa qualidade. Olha só aqui, ó. É um problemão isso aqui, viu gente? Porque às vezes você vai colocar o seu ícone no Outdoor, em algum projeto desse gênero, e ele fica assim, ó, em baixa qualidade fica feio, tá certo? Então para você transformar isso daqui no ícone realmente utilizável para essas mídias gigantescas, né, você pode fazer um vetor. Mas para a gente não perder tempo fazendo vetor, isso daí é a dica rápida, você fazer Image Trace. Então vamos lá, você vai clicar aqui nesse ícone e vai vir aqui em cima, em Traçado da Imagem, em inglês vai estar Image Trace, tá certo? Isso é clicar aqui. Quando você clicar aqui em Traçado da Imagem, ele vai te dar, olha só, algo já vetorizado. Olha só, esse daqui já é vetor, viu gente? Mas ele está um vetor preto e branco, tá certo? Para ficar um vetor colorido, você tem aqui, ó, outros resultados. No caso, o Umbrella tem três cores. Inclusive, para quem não está lembrado aí, né, Umbrella é do Resident Evil, né? Inclusive vai ser um seriado do Resident Evil aí para a Netflix. O que é muito bacana. Então, por isso que eu escolhi esse ícone aqui, né? Resident Evil 2 e Make, muita coisa bacana que envolve Umbrella. Olha só, aqui, ó, temos três cores e ficou bem legal esse logo, tá certo? Se eu clicar aqui em Expandir e agora com o botão direito desagrupar, olha só aqui o resultado. Isso já é vetor, galera, olha só, já é vetor. Muito fácil, né? Muito fácil. Você consegue rapidamente chegar no resultado legal e agora você pode pegar isso daqui e colocar no tamanho gigantesco que não vai perder qualidade. Não vai perder qualidade. Olha aí que bacana. Tá certo? Então, esse é o poder do Image Trace. Bom, galera, é isso, né? O Dicas Rápidas é para ser realmente uma aula rápida, então eu não vou explicar muito de Illustrator. Eu expliquei mais a questão do Image Trace para você compreender que, às vezes, o cliente manda para você um ícone pelo Word, tira print screen da tela e te manda, entendeu? E aí, realmente é complicado para quem trabalha, assim, com velocidade, com um cliente que precisa trabalhar com a internet, coisa e tal. Às vezes, o cliente não entende muito o que ele está fazendo, né? Então, você pode pegar, aplicar o Image Trace e rapidamente obter o logo dele numa qualidade boa para colocar no outdoor em projetos diferenciados. Mas, de preferência, se você tiver tempo, vetorize que você vai ter um vetor muito mais flexível, de maior qualidade, para você poder colocar com mais precisão as suas aplicações. Tá certo? Esse daí foi o Dicas Rápidas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. E, galera, estamos em busca aí dos nossos inscritos, tá certo? Para poder ter aí permissão do YouTube para poder evoluir para o canal com o nick tradicional, né? Algumas aplicações que tem que ter escrito no canal para poder o YouTube permitir. Então, se você tem amigos que curtem essa área, compartilha com eles, pede para eles se inscreverem no canal, para eles entrarem no grupo do Alunos do Professor Eriulton. Não esquece de curtir nossas mídias sociais. Temos aí o Instagram, temos aí o YouTube, o Facebook, tá bom? Dê o seu apoio lá, que a gente precisa muito. E obrigado por tudo aí, galera. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!